Fala, galera! Beleza! Aqui que eu tô falando, meu Faxo, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui, novamente, jogando Sky Factory, exatamente. Onde hoje temos uma visita aqui. Sai da minha plantação, por favor, vai. Sai da minha plantação. Mano, sai da plantação, velho. Eu vou ficar bravo contigo, mano. Você não tá ligado o que eu faço com esses caras? Com os caras que nem você que ficam na minha plantação, meu irmão. Na moral. Vai, sai da minha plantação, vai. Por favor, sai da minha plantação. Sai, sai. Então, o que que você vende primeiro? Você vende cogumelo, flex seed, álion, álion, muito importante. Tudo caro, né, mano? Tudo caro, né? Convenhamos, né? Tudo caro. Mas, beleza. Estamos aqui, galera. Sky Factory. No último vídeo, a gente já bolou um sisteminha. Um mini sistema. Muito bom. Tá cada vez mais zoneada a minha base. Inclusive, isso é uma coisa importante. Hoje, por volta das 6h30, 7h da noite, deve rolar uma livezinha no meu canal de lives que tá aí, que é lá na Twitch. E a gente vai fazer o quê? Vamos tentar começar a organizar esses negócios aqui, porque essa ilha aí parece a ilha da minha casa. Eu vou fazer essas organizações em live. Não deve virar vídeo, tá? É conteúdo extra. Mas não se preocupa com você que só assiste vídeo. É uma coisa que eu não farei em vídeo já. E eu vou fazer o mesmo sistema que eu fiz lá. Sabe aquele sisteminha de drawers? Aqui pra gente ter que guardar esses itens aqui também. Porque tá uma bagunça. Eu ainda tô na dúvida se eu vou fazer um sistema de drawers ou se eu vou fazer um sistema do refining pra isso. Como a gente tá com bastante recurso, tá fácil. Eu ainda vou decidir esse ponto. Mas provavelmente vai ser um sisteminha de drawers, talvez, junto com o sistema do refining. Talvez seja meio... Eu vou usar um sistema pra gerenciar isso aí. Um subsistema, na verdade. Beleza. Mas e hoje, Nofax? O que você vai fazer? Hoje, a gente vai começar com o seguinte. Vamos começar fazendo uma ilha nova, que vai ser a ilha dos meus mobs passivos. Então eu vou pegar alguns blocos aqui. A gente vai usar mais... A gente vai levar até mais ou menos 30 blocos de distância também. Talvez leve minhas plantações pra lá também. Porque é algo importante, né? Eu não quero deixar aqui. A gente vai ter que ter outras plantações. Inclusive, a gente tem que começar a pensar na plantação de infério. Infério não é tão problema, porque a nossa mob spawner vai dar bastante infério. Principalmente quando eu conseguir upar ela, né? Mas agora a gente precisa realmente... Isso aqui. Então, 3, 4, 19, 20, 21, 30. Beleza. 30 blocos de distância. Mas como eu tava dizendo, o infério a gente consegue dar uma mob trap. A gente vai precisar das outras. Mas o que eu tô pensando é fazer com a hydroponic bed. É aquele bloco do... Industrial Forgoing. Porém, pra gente fazer ele, a gente vai precisar evoluir na Industrial Forgoing. É por isso que o nosso segundo plano de hoje é começar a produzir plástico. Porque o plástico vai liberar a gente no Industrial Forgoing. E é muito importante a gente liberar esse negócio o quanto antes, pra gente ter bastante coisa. Porque não é só isso que é importante no Industrial Forgoing. A gente vai ter, além disso, algumas máquinas que são bem importantes. A gente vai ter acesso aos Black Hole Unity, que é necessário até pra algumas quests que tem. Como eu já disse, eu não sei se eu vou fazer todas as quests desse jogo. Tem algumas quests que eu acho meio sem noção ali. Mas vamos tentar, né, cara? Se tiver alguma coisa que eu vou ficar me enroscando à toa, eu não vou fazer não, cara. Eu gosto de coisa que seja inteligente. Não coisa que é só pra fazer, só pra dar trabalho, tá ligado? Mas vamos que vamos. Deixa eu pegar agora... A gente precisa pegar um pouco de grama. A ideia inicial é fazer um gramadão, porque a gente precisa do gramadão pra começar a nascer mob pacífico. Então a gente pega... Hum, é bom a gente levar bastante locha pra lá também. Pra gente iluminar bem, pra não nascer mob agressivo. Porque mob agressivo vai atrapalhar a situação lá. E vamos pegar bastante terra. É o que eu tenho, né? Agora eu vou fazer uma área boa, mas não é tão boa assim. Mas vamos começar com essa areazinha aqui. Então, deixa eu apertar o F7 aqui. Muita gente me pergunta qual mod que é esse aqui, cara. E, galera, eu vou conversar um negócio pra vocês. Eu não sei. Eu nunca sei qual mod que faz esse negócio das tochas. Mas se você quiser saber o botão que faz isso funcionar, é o F7. Então se você entra no modpack, eu aconselho você a apertar o F7 e ver se isso funciona. Se não funcionar, é que talvez não tenha o mod. Então eu vou fazer uma área de 15 por 15. Então a gente veio 15 pra cá. Eu tenho que andar 7 pra cada lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente vai se andar 7 pro outro lado, mas não vai ter bloco suficiente, acredito eu. É. Deu 3,5. Falta bastante bloco ainda. De qualquer forma, a gente pode já pegar a semente de grama. Vamos iluminar essas coisas aqui. Pra gente garantir que não vai ter mob agressivo aqui nascendo. E talvez eu tenha que fazer um pouco mais de grama. Pra fazer grama é só a gente plantar algumas árvores e colocar bastante folha e bastante... A própria árvore, né? A gente pode pegar o pozinho da árvore pra fazer isso. Então, olha isso aqui, mano. Nasce mob aqui na minha base. Perigo, né, velho? Perigo. Olha a minha semente de grama. Deixa eu pegar aqui. Grass. Pra quem não sabe, pra pegar a semente de grama, se eu não me engano, é só a gente passar terra mesmo. Então quando a gente passar terra, a gente tem semente de grama. Eu devo usar umas três, deve ser o suficiente. Preciso começar pra pensar num bloco que vai ser o bloco de base pra nossa base. Porque cabostone não dá, né? Temos que pensar num bloco aí e começar a produzir em larga escala. Então, vamos lá. Pôr uma grama aqui, grama aqui e grama aqui. Tá, esse bioma é do quê? Que bioma é esse, mano? É pântano? Badlands Platô. Não sei qual que bioma é esse, não. E aqui é floresta. Badlands. Eu não lembro qual bioma que é esse. Acho que não é um bioma do Vanilla padrão. Mas vai ficar com essa terra escura. Porque é triste, né? Porque é feio, né? Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer a circulação da ilha aqui. Pra gente ver o tamanho certo. Então... Tá, 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 tá. Tá? Esse aqui vão ser... Então é sete. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete. Até aqui que a gente tem que trazer. Beleza. Tá pronto aqui. A gente só tem que esperar essa grama crescer. É, fazer um pouquinho mais de terra. E a gente vai ter nossa área verde aí. Talvez eu ache que eu vou fazer as plantações até pra cá, assim, cara. Apesar que... Eu acho que eu vou fazer essa área aqui. Essa é meio que a área da fazenda. A área das mobs. Ah, também não sei. Dá até pra fazer... Dá pra continuar essa área por baixo da mob trap. Vamos tentar fazer um negócio bonito, né? É o que eu falei. Eu quero fazer essa mapinha aconchegante. Então, eu ainda não sei como que eu vou chegar nisso. Mas eu quero começar a organizar isso o quanto antes. Inclusive, é o que eu falei. A live de hoje é uma das coisas pra gente fazer isso. Então... Deixa eu formar um pouco de grama aqui. E assim que a gente tiver bastante... Bastante terra. Formar grama não. Terra. A gente vai levar pra lá, completar. E é isso. Pronto. Agora sim, ó. Tá crescendo a grama. E... Tá indo bem. A gente terminou aqui. A terra é mais demorada pra fazer. Pela máquina. Do que realmente pra farmar. Aproveitei e pus uma sementinha de grama aqui também. Pra gente crescer grama nos pedaços. A ideia é plantar uma árvore aí. Uma árvore única. Queria que fosse da grandona. Pra ficar uma ilha maneira de hub central. Ah, tá vendo? Já formou mais um pouquinho. A gente tem alguma coisa de material aqui pra fazer terra. A terra não é muito fácil de fazer. Mas... Quando a gente liberar o mystical, vai ser consideravelmente mais fácil. Quando tá crescendo a grama lá, vamos aproveitar pra fazer o seguinte. Vamos entrar no industrial foregoing. Pra isso, não é muito difícil. A verdade é que a gente precisa, pelo menos, fazer alguns desse Fluid Extractor. Eu gosto de trabalhar com três deles. Então, vamos fazer... Headstone. Headstone vai ser um problema, né? Um, dois, três... Quatro. Acho que quatro dessas dá. Aqui, a gente vai fazer três máquinas. Sobrou um pack ainda, Headstone. Faz três desse cara aqui. Uh, eu não tenho madeira. É real. Deixa eu pegar aqui. Sapling. Não sei como eu quero mudar isso aqui, cara. Como eu quero encher essa água. Preciso descobrir qual bloco eu vou usar na real. Pena não que eu falei. Não tem teaser, não tem nada aqui. Então, é real que eu não sei o que eu vou usar. Mas eu preciso começar a pensar nisso. Bloco maneiro. Talvez seja até alguma madeira. Mas não vai ser oak. Pelo menos não. A oak normal. Eu gosto mais da dark oak. A dark oak é maneira. A gente tem spruce também. Gosto bastante. Mas eu acho que tem que ser alguma coisa. Madeira é meio complicado. Se for usar madeira, pode ser que a gente tenha alguns problemas aí. Raios e tals. Beleza. Putz, eu vou precisar fazer mais um bloco de Headstone. Ok. A gente tem que fazer um desse. Pra fazer um desse... Ah, isso eu preciso de latex. Eu sempre esqueço disso. Os caras colocaram latex nessa receita aqui. É meio sacanagem. Mas faz parte. Vamos fazer os três desse aqui que a gente precisa fazer. Fazer um, dois, três desse. Preciso de três Fluid Extractor. Por isso então... Três Fluid Extractor. O Fluid Extractor, ele não precisa de energia. Mas se ele tiver energia, ele é um pouquinho melhor. Falando em energia, nossa energia tá no limite aqui, cara. A gente tá ganhando um pouco de energia porque eu coloquei um motor a mais. Mas ela tá bem no limite. Eu vou ter que colocar pelo menos mais um motor e começar a upgrade nesses caras. Que eu acho que é mais inteligente, na verdade. Se a gente usar só o upgrade básico, eu acho que... Que ele não consome mais lava. Eu não tenho certeza. Mas vale a pena, de qualquer forma, que a gente tá produzindo bastante lava. A dúvida agora que fica é onde que eu vou colocar isso aqui inicialmente. Eu tô pensando seriamente em colocar aqui em cima. A gente tem alguns lugares que a gente não tá usando nada. Então, eu nem sei, na verdade, cara. Vou colocar aqui, por enquanto. Beleza. Aqui mesmo. A gente coloca aqui, por enquanto. Eu vou colocar pra usar energia, sim. Então... Tem um cabo passando por aqui, né? É. A gente tem que fazer o andar de baixo dessa base também. Ah, sabe uma coisa que a gente pode fazer que é interessante? A gente pode pegar um pouco disso aqui, ó. 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16... 24. A gente faz elevator. Isso aqui é muito bom. Se eu tivesse enderprew... Na verdade, eu tenho enderprew. Só não tá aqui no sistema. Vamos lá pegar enderprew na mob trap. Vou pegar esses enderprew todos que estão aqui. Joga ele lá pro sistema. Eu acho, sinceramente, que eu vou fazer o andar de baixo dessa base agora. Tipo, porque a gente tá tendo que descer muito, velho. Então eu já deixei o andar pronto. Bobagem ficar tendo que descer o tempo todo assim. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui. Fazer os outros dois elevadores. A gente vai substituir esse treco inteiro aqui por isso. Então aqui a gente já coloca aqui. E aqui. A gente pode subir e descer. Muito mais fácil. E esse outro aqui a gente vai colocar no andar de baixo. Então pra isso... Eu pular aqui no andar de baixo. Que não vai ser uma tarefa tão fácil. Mas deixa eu arrumar isso já. Pegar mais blocos de terra. Já vou acertar toda essa parte de baixo já. Tá pronto aqui a parte de baixo. Inclusive eu devo melhorar essa parte aqui. Deixar descer. Tirar esse trambolho daqui. Mas por enquanto tá bom assim. Então aqui a gente vai conseguir passar os cabos tranquilamente. Até aqui eu acho que eu nem vou pôr esse negócio aqui em cima mais. Vou jogar isso aqui pra baixo. Porque esse aqui é horroroso. Entendeu? É muito feio esse negócio aqui. Então é mais fácil a gente trabalhar aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse aqui aqui mais ou menos. Eu puxo o cabo de energia direto aqui. A gente tem o cabo de energia. Essas coisas precisam começar a automatizar também. Precisa de mais cabo. Travou a gravação aqui. Eu não consegui mostrar. Mas basicamente o que eu tô fazendo aqui ó. Liguei aqui o negócio. Coloquei o Fluid Extractor. Tá com energia. Liguei os cabinhos aqui. Liguei isso tudo no Singularity Tank. E tô colocando na mão as cobblestones, as madeiras por enquanto. Porém, acabei de fazer um Block Placer do próprio Cyclic. Bem tranquilo de fazer. Só que minha redstone vai embora. E esse cara aqui não usa energia. Então, teoricamente eu posso colocar ele assim ó. E colocar as madeiras aqui ó. A gente pega Oak. Uch. Eu só tenho 8 por enquanto. Mas a gente vai farmar um pouquinho mais agora. A gente coloca aqui dentro. De repente quebrar ó. Esse cara já repõe ó. Tá vendo? Esse é o rolê. Então a gente vai começar a manter esses caras cheios. E isso aqui vai ficar rodando infinitamente. Vou fazer mais dois desse. E formar um pouquinho mais de madeira. Beleza. Agora sim ó. Coloquei um pack de madeira em cada um desses. Isso aqui vai durar uma eternidade, cara. Nem preciso me preocupar tanto com essa automação durante um tempo. Isso aqui também tá... Uh, eu já tenho um balde. Então a gente pega um balde de latex. Inclusive eu tô pensando até em mudar isso aqui pra cá na verdade. Deixar melhor desse lado aí. Quase caí, meu irmão. Então, beleza. A gente tem um balde de latex. A gente já pode fazer industrial. Esse cara aqui. Então, beleza. Pega. Faz mais um bloco desse. Falta um baldezinho de água. Tá fácil. Sobe, pega e coloca aqui. Beleza. Temos latex processing unit. O que que isso aqui faz? Basicamente isso aqui faz processar este cara em plástico. A gente pega isso aqui. Tem cables aqui. Pega os dois de novo. A gente põe uma saída desse cara pra cá. Isso aqui não sai. Isso aqui vem pra cá. Vai entrar todo o plástico aqui. Precisa de água. Eu nunca lembro que precisa de água nesse negócio. Então, a gente vai ter que dar um jeito de pôr água nele. Uma coisa cumulator. Posso pôr uma coisa cumulator encostada nele aqui. Acho que é mais fácil. Ah, quels. A gente faz um desse. Mano, eu preciso urgentemente resolver o plano da redstone. Pode ser. Aqui, assim. Legal. Esse cara não tem saída automática. Que ótimo. Vou ter que colocar ele aqui. Fazer isso aqui. Isso aqui. E a gente pode pôr a fonte de água infinita dele aqui. Será que tem problema eu colocar isso aqui assim? Eu acho que não, na verdade. A gente faz a fonte de água infinita aqui do lado. Não vai rolar. Precisa de mais espaço. É. Precisa ser assim mesmo. A fonte de água infinita precisa ser grandona. Não tem jeito, não. Balde. Vai cair meus baldes. Foi de base. Ah, um deles foi usado pra fazer o álcool acumulador mesmo. Então, papo. Papo. Ainda bem que aqui não precisa ficar tão bonito, né? Eu vou ter que deixar depois. Não dá pra deixar bagunçado desse jeito. Felizmente, mano. Não posso deixar uma zona. Mesmo querendo. Mesmo querendo não rola, né? Beleza? Aqui. Lá. Vamos ter água. E a gente vai começar a produzir nosso Tiny Rubber. Que é uma boadinha. A gente precisa de nove dessa pra fazer uma Dry Rubber. E a Dry Rubber a gente vai conseguir finalmente fazer plástico. Que é a base do Místico. É do Místico não. Do... Do Safford Goyne. O que é muito bom. O problema é que eu falei. Vai demorar um pouquinho. Mas eu tenho problema. Até aí, ok. Agora a gente pode dar uma olhada de novo como é que tá minha área gramada lá. Porque a gente tem que começar a trazer os maus passivos. Não adianta nada a gente fazer a área toda. E o negócio funciona sozinho. É melhor ainda. Eu achei que ia ter que pôr coisinha e tal. Nada. Olha aqui. Temos aqui. Temos uma galinha. Temos uma galinha. Duas galinhas. Três galinhas. Uma vaquinha. Um urso polar. Cavalo. Dois burrinhos. E uma velha. Que beleza. A gente precisa começar a separar esses bichinhos pra organizar. Inclusive, as galinhas é o que eu mais me interesso agora. Porque eu preciso fazer uma farmzinha de galinha pra gente conseguir pena. Eu não sei se dropa pena. Pelo Vanilla eu sei que não dropa. Mas às vezes alguns mods que são adicionados em modpack. Faz dropar pena da galinha direto. Mas acho que aqui não vai dar não. Acho que aqui a gente vai ter que matar a galinha mesmo. Infelizmente. Deixa eu só ver. Tem item aqui pra gente conseguir mover essas galinhas. Na verdade. Se a gente conseguir quatro borrachas. A gente consegue fazer... Aqui tem uma. A gente consegue fazer a Mob Improvement 2. Mas talvez tenha algum outro item que faça isso. Porque ele fala aqui na pesquisa. Transmitir pra... Destrução, Pinterbase. Não. Esse aqui ele fala. Sec of Folding. Eu nem sei o que é isso, na verdade. Tá. Applicator. Mob Improvement 2. Que é o que a gente precisa. Então... Não adianta. Eu vou precisar de quatro plásticos, velho. A gente tem incríveis zoom, por enquanto. Vai demorar um pouquinho. Infelizmente. Eu não sei. Mas eu acho que vou ter que tirar esses animais aqui, de qualquer forma. Porque senão ele não vai nascer mais. Mas é... Essa é a dúvida. Pra quem não sabia, galera. Pra nascer um animal em Skyblock, tem que fazer uma área de grama um pouco longe do seu spawn. Aí vai começar a nascer bicho. Aqui nasceu muito rápido, nasceu muito bicho. Não é o normal. Mas é desse jeito que a gente consegue. Bom, galera. Gravei a operação do vídeo aqui. Mutado. Eu sou a besta. O que eu fiz, basicamente? Eu consegui... É... Quatro plásticos pra fazer uma Mob Improvement 2. Aí eu fui lá e peguei as galinhas que a gente tinha aqui. Tá vendo as galinhas aqui? Não tão mais aqui. Por quê? Porque eu levei elas pra uma fábrica de galinha, na verdade. É uma farm de galinha. Do Vanilla mesmo. Eu peguei essa ideia de um youtuber chamado Misty Cat. Se eu lembrar, eu deixo o vídeo na descrição aí. É uma farm bem simples, cara. Tem vários designs de farm de Vanilla. Mas basicamente é o seguinte. A gente coloca umas galinhas aqui. Ele fala pra colocar 24, que é o máximo que dá. Mas qualquer quantidade que você colocar, ele vai começar a pegar ovo. O lance é que toda vez que um ovo passa aqui, manda um sinal pra esse comparador. Esse observador manda um sinal pra uma redstone que tem em cima. Tá vendo a redstone ali? Que pega uma... Manda um sinal pra mais um observador. Que manda um sinal pra mais uma redstone que tem em cima ali. Que ativa esses dois dispensers. Esses dois dispensers. Um deles tá com lava e o outro é o que recebe um ovo. Então toda vez que ele receber o sinal, esse aqui vai dar um tique de lava. Esse aqui vai dar um jogar o ovo. O que acontece? Quando ele ticar essa lava, como os filhotinhos de galinhas são pequenos, eles não morrem com a lava. Porém, cada galinha que crescer vai pegar fogo, vai morrer e vai dropar pra mim. Pena e carne de galinha cozida já. Então é uma farm de comida barra farm de pena. Que é o que eu quero, na verdade. É o que eu falei. Só tem, acho que aqui dentro, atualmente tá com três... Seis galinhas. Acho que é isso. O total que dá pra pôr é 24. Mais que isso, acho que elas começam a morrer. Por enquanto eu vou deixar com isso mesmo. Depois, se precisar, eu abro de novo. Tem um esquema pra abrir, é meio chatinho de abrir, mas dá um jeito. E pra gente acelerar esse negócio aqui. Mas a verdade é que não precisa. Se não tiver com pressa, mano, deixa esse negócio rodando. Isso aqui roda em infinito. Depois do tempo, começa até a dar dor de cabeça, na verdade. Começa a ter muito recurso. Muita carne, muita pena. E não é algo que a gente quer. Mas deixa aí rodando, a gente vai precisar da pena que a gente... A gente precisa de pena, né? Na verdade, acho que uma das coisas principais dessa parte aqui que eu fiz era a pena. E agora o que eu acho que eu tenho que fazer é começar a mover esses mobs daqui. Porque eu acredito que eles não vão nascer mais mobs. A gente consegue forçar mob também com esse negócio aqui chamado bait. A gente consegue... Eu não lembro direito como é que faz, mas com esse negócio do bait, do X-Compression, a gente consegue forçar o nascimento de alguns mobs pacíficos. Então, dá pra gente fazer isso aqui. Eu vou ter que gerenciar esses mobs. Inclusive, tem um urso polar aqui que eu nem sei o que eu vou fazer com ele. Provavelmente, eu vou colocar ele numa jaula, tipo um zoológico. Talvez eu trabalhe com isso um pouco na live ou em outras lives da semana. Eu ainda não sei se eu vou gravar os episódios dessa série em live. Eu acho que não. Acho que eu vou deixar as lives mais pra fazer coisas extras, né? E mostro o resumo do episódio. Ah, mas no faxu! Por que você não grava? Porque esse tipo de coisa que eu tô fazendo, galera, que eu vou fazer em live, não gera vídeo, entendeu? Então, fica tranquilo. Você que só assiste os vídeos, você não tá perdendo nada. Porque o conteúdo que você vai assistir não vai mudar nada. Porque muita gente fala assim, Ah, mas você não faz em vídeo, faz em live e eu não assisto. Não tem problema. Porque esse conteúdo eu faria em off. É o que eu chamo de fazer em off. Porque é muito conteúdo pra fazer em vídeo e tem muita coisa que não cabe pra um vídeo específico. Então, eu preciso adiantar em parte. Eu consigo fazer isso em live pra gerar um conteúdo esse pra quem quer assistir. E também me adianta a vida porque eu preciso de conteúdo pra live também. Certo? Então é isso. Eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Tá tardão aqui já. Eu tô morrendo de sono. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. No próximo vídeo, provavelmente, a gente já vai ver essa farm de galinha funcionando. E talvez tenha algumas coisas novas na base. Ou não. Ainda não sei. Acho que não. Porque provavelmente a galera da live vai receber um spoiler do vídeo de amanhã. Que eu devo gravar antes. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.